Olá, meus amigos do YouTube, aqui é o professor Henrique Saec, professor de boxe, eu estou aqui fazendo mais um vídeo com a camiseta do saudoso Eder Joffre, aqui eu pude chamar de amigo, que nos deixou no mês passado mas o vídeo de hoje eu vou falar sobre um aparelho novo que eu criei, quer dizer, o exercício já está aí faz tempo os aparelhos estão aí faz tempo, mas eu usei materiais que eu tinha aqui parado em casa e que ajuda a gente a treinar uma parte negligenciada do músculo para o lutador, seja ele de boxe, de muay thai, de jiu jitsu, de judô, não interessa é o antebraço, o antebraço é uma parte importantíssima para o treino o antebraço é aquilo que vai segurar toda essa parte aqui da potência, da pegada, da pancada se você tiver com seu antebraço fraco, não adianta nada ter peito, ter ombro, ter tríceps, bíceps, costas, não adianta nada se a parte da frente ela é fraca, ela não vai segurar a pancada então como é que a gente vai fazer o aparelho? como sempre os vídeos aqui não vão ter edição não zerro ela passando na rua não vão ter edição, apenas informação, sem vienta, sem nada então vamos lá, material pedaço de tubo de PVC preto eu já dei uma, passei uma fita nele aqui para ficar mais bonitinho um pedacinho de corda e para o peso, vocês podem usar uma garrafa, lembra que eu pego uma garrafa de suco se for de um litro vai ser um quilo, se for de dois litros vão ser dois quilos e assim por diante ou eu aconselho vocês a começarem com um pezinho de dois quilos é um exercício que ele pega como é que você vai fazer? você simplesmente vai pegar a corda dividindo em dois, mais ou menos um metro de corda vai passar aqui na metade do cano vai amarrar desse jeito o que eu estou fazendo aqui daqui vai ser o meio dela na outra ponta vocês vão deixar mais ou menos um palmo e vão fazer um nó cego primeira volta segunda volta e aí eu deixo isso daqui isso daqui vai ser usado para amarrar o peso eu vou amarrar um pezinho de dois quilos então eu vou até o final dou uma volta aqui e pronto está amarrado está montado meu aparelho para antebraço como é que vai ser feito? o exercício já vem voltando o exercício o que vai ser? vai deixar o braço mais ou menos aqui 90 graus nem para baixo nem para o alto 90 graus e vai começar deixa bem no meio vai começar a enrolar sempre enrolar ao contrário senão ele começa a escorregar enrola até em cima faz todo o movimento até o final e vai segurando o desenrolar volta para cima e segura o desenrolar eu consigo fazer isso por tempo você ou faz um tabata ou você faz um minuto dois minutos o quanto você conseguir até arder o antebraço arder o antebraço senão que pegou com isso que vai acontecer você vai aumentar a força da sua pegada vai te ajudar a fazer barra fixa vai te ajudar agarrar o kimono o dogi quer dizer do judô do jiu-jitsu e para quem treina arte marcial de contato a pancada vai estar muito mais ancorada com a musculatura mais forte para segurar a pancada na frente espero que tenha ajudado deixe seu like se inscreva no canal compartilhe com os amigos até o próximo vídeo fui